Olá, seja bem-vindo ao canal Prof. Rocha. Hoje nós vamos ver, nesse primeiro vídeo, equações. Depois nós vamos ver as inequações. Veja, toda equação, ela tem esse sinal de igualdade. O que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que 3x menos 6 é igual a zero. Poderia ser mais aqui. Poderia ser também uma multiplicação, uma divisão. O importante que difere da inequação é esse sinal de igualdade. As equações têm esse sinal de igualdade. Então, como eu vou resolvê-lo? Eu tenho que isolar a incógnita. Qual é a incógnita? É x, tá? Para encontrar o valor desse x. Muito bem. Incógnitas para um lado, números para o outro. Então, vamos fazer aqui. Aí, eu fico com 3x é igual a zero. Vou pegar esse menos 6 e passar para o lado de cá com o sinal trocado. Está negativo. Mais 6. 3x é igual a 0 mais 6. Tome cuidado. Tem muitos alunos que pensam o seguinte. Eu tenho nada, ponho nada ali dentro. Daí, fico com nada. Não, não é verdade. Eu tenho nada, somo com 6 e fico com o quê? 6. Certo? Isolo x. x é igual. Veja, aqui eu tenho escondido uma multiplicação. 3 vezes x. Passo 3 para cá. Terei 6 dividido por 3. Portanto, 6 dividido por 3 é igual a 2. Esse valor da incógnita é igual a 2. Muito bem. Vamos, então, trocar lá em cima, colocar o 2, só para ver se vai dar certo. Então, vamos fazer. Tenho 3x, fazer a prova real, prova dos nove. 3x menos 6 é igual a 0. Está vendo? Apenas trouxe de lá para cá. Mais nada do que isso. Está bom? Já sei que x é igual a quanto? 2. Então, 3 vezes 2 menos 6 é igual a 0. Tem que dar como resultado 0. 3 vezes 2 é 6. 6 menos 6 é igual a 0. 6 menos 6 é igual a 0. Aqui, tem alunos que perguntam, o professor ficou, então, 0 negativo. 0 está bem no meio da reta numérica. Ele não é positivo e nem negativo. Então, correto. A afirmação está correta. 3x menos 6 é igual a 0. 0 é igual a 0. Correto. Lhe convido a se inscrever no nosso canal, dá aquele like, apoiando o mesmo. E lhe convido até o próximo vídeo. Até lá, então.